Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura. Já percorremos o ciclo de produção de substratos agrícolas profissionais. A altura de conferir os avisos e mercados desta semana. Se vive no norte ou centro de Portugal continental, aproxima-se a altura de semear culturas como alface, nabo, couves e pimentos. As terras devem estar já lavradas para a cementeira de primavera. Se reside no sul, a abóbora, a cenoura e a ervilha são boas opções para a plantação nesta altura do ano. A elasticidade assenta que nem uma luva aos preços da borracha natural nos mercados internacionais. A matéria-prima mais conhecida como latex registrou nos últimos 10 anos uma oscilação de preços difícil de encontrar noutro mercado de commodities. De 53 cêntimos de dólar por onça americana, aproximadamente meio quilo, em finais de 2008, o preço multiplicou-se quase seis vezes para tocar nos 294 cêntimos de dólar em apenas dois anos. Do início de 2011 até ao final do ano passado, o percurso tem sido o inverso. No último ano, a Reuters dava conta da preocupação dos governos da Indonésia, Malásia, Tailândia e Índia, os maiores produtores mundiais, na tentativa de travar a queda livre das cotações, motivadas pelo aumento drástico da produção interna, a par da expansão da produção de borracha sintética derivada do petróleo. Música Música